Posso ver o dia na manhã sombria Cristo andando em uma cruz Castigado então por injustas mãos Crucificado foi meu poder Desta cruz Nossa culpa em Jesus O castigo sofreu pra dar o seu perdão na cruz Posso ver a dor ao sentir pesar Nossos pecados Sobre si Pensamentos maus Cada obra vã Em sua coroa estão É o poder Desta cruz Nossa culpa em Jesus O castigo sofreu pra dar o seu perdão na cruz O dia se escondeu A terra estremeceu O Criador se entregou O véu rasgado em dois Cortos se levantam Tudo acabou O Criador se levantou na cruz 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 A morte foi vencedor A morte foi vencida Tenho nele a vida Por seu amor sem fim Meu poder Desta cruz O grande amor Diz Jesus que alto preço pagou pra dar o seu perdão na cruz É o poder desta luz, o grande amor de Jesus Que alto preço pagou pra dar o seu perdão na cruz Amém